Gente, a sorte está no ar para os apaixonados por futebol, é o sorteio da Time Mania. Você que está aí acompanhando os sorteios no YouTube, no Facebook da Caixa e da Rede TV, vamos ver se esse prêmio sai hoje. Na Time Mania são sorteados sete números e um time do coração. Se você tiver de três a sete acertos ou acertar o time do coração, você ganha prêmios. Lembre-se de conferir a sua aposta, vem direitinho, viu? Este é o concurso número 1471 da Time Mania. E o valor estimado, hoje o prêmio estimado é de 600 mil reais, sendo que o valor exato será divulgado logo após o rateio entre as apostas vencedoras dos prêmios fixos. Vamos lá, no globo número 5, no suporte acima, temos as bolas numeradas de 0 a 80, necessárias ao sorteio da Time Mania. Serão sorteadas sete dezenas e logo após, o globo será reabastecido para o sorteio do time do coração, que possui o mesmo universo de números da Time Mania. Nossos auditores populares estão aqui, Lucas Carvalho e Humberto de Aquino, atentos a cada procedimento deste sorteio também, viu? Vamos começar, bolas posicionadas, boa sorte para você que apostou na Time Mania, valendo! Não desceram todas as bolas. Estamos observando a nona coluna, com as bolas na cor laranja, as dezenas terminadas em 9. Solicito a Beth, nossa garota da sorte, que faça a liberação manualmente, estamos acompanhando aí, agora sim. Todas as 80 bolas dentro do globo número 5, o funcionamento do globo foi reiniciado. Globo carregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 0 a 80. Começou o sorteio da Time Mania. O primeiro número está na tela, bola amarela, número 22. Amarela, número 22, o primeiro número sorteado no concurso 1471 da Time Mania. Bola laranja, número 29. Laranja, 29. E aí, começou marcando? Boa sorte! Este prêmio pode sair para você hoje, hein? R$ 600 mil, é o valor estimado na Time Mania hoje. Bola laranja, número 79. Laranja, 79. O globo segue girando, você chamando, a sorte chegando. Estamos aguardando. Bola verde, número 23. Verde, 23. Fique atento, na sequência, o sorteio do time do coração, que integra a modalidade Time Mania. Bola amarela, número 62. Amarela, 62. Ainda faltam dois números na Time Mania. Boa sorte para você. Vamos seguir sorteando. Você acompanhando tudo ao vivo nos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Bola rosa, número 76. Rosa, 76. Para sorte, todo mundo é igual. Vamos chamar o sétimo e último número da Time Mania. Bola branca, número 80. Branca, 80. Confira comigo, as sete dezenas sorteadas na Time Mania. 22, 29, 79, 23, 62, 76 e 80. Senhores auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeira etapa realizada, validada pelos nossos auditores populares. Agora, para o sorteio do time do coração, conforme explicamos, o globo será reabastecido. Para este procedimento, convido o Walter, nosso colega da Caixa, e a Bete, nossa garota da sorte, para que recolham as bolas sorteadas no globo número 5, as sete dezenas sorteadas na Time Mania e as coloque no suporte acima do mesmo globo para o sorteio do time do coração, que possui o mesmo universo de números da Time Mania. Lembrando que cada número corresponde a um time de futebol, conforme a tabela de times exposta na tela da TV. Este é o concurso número 1471 da Time Mania, com o prêmio estimado hoje de 600 mil reais. Todas as noites, você acompanha os sorteios das loterias, direto do espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. Sempre de segunda a sábado. Este procedimento de reabastecimento do globo, acompanhado pelos nossos auditores, Lucas e Humberto, atentos a cada detalhe. Muito bem. Para você que apostou na Time Mania, tem mais uma chance de ganhar. Bolas posicionadas. Vamos ao sorteio do time do coração. Valendo! Globo recarregado. Embaralhando 80 bolas numeradas de 0 a 80. Vamos chamar? Sorteio do time do coração. Estamos na torcida. Qual é o seu time do coração? Bola cinza, número 38. Bola cinza, número 38. E o time do coração é João Eville, de Santa Catarina. João Eville, de Santa Catarina, é o time do coração. Os senhores auditores populares, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. E aí, era o que você esperava? Lembrando, logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras, se o prêmio está acumulado. Logo após a apuração, todas as informações são publicadas na página da Caixa na internet. Loterias.caixa.gov.br Acredite, aposte e boa sorte!